A gente vai colocar a famosa briga de Diego Souza com o Estevão Soares e a gente vai pedir pra ele explicar o que aconteceu aí, mas amor, aumenta aí, Luizão. Tá. É que tá baixo. Thiago gentil, né? Pra quem não sabe, o Diego Souza jogou 7 minutos esse jogo e o Estevão Soares tirou ele de campo, né? Já tinha te colocado. Diego jogou 7 minutos e saiu. Ó o Ricardinho. Ó o Ricardinho. E aí? Ó, não olha pra mim. 7 minutos, porra. Mas óbvio que ia acontecer isso, né? Estevão, ele ignora. Ele nem tá... Ele ignora, óbvio que ele tá escutando, né? Claro que tá, o senhor tá xingando pra caramba. A imprensa, a imprensa. Ixi, o repórter de todo mundo em campo. Os caras já invadindo, ah... O Thiago... Tenho 20 anos, mas sou profissional. Foi o Thiago... Explique o que aconteceu aí. O Thiago gentil falou assim pra mim, calma. Porque todo mundo sabia que o Estevão cagou, velho. Todo respeito, cagou. Quem deixa 7 minutos aí, ele se arrependeu. A gente tem te colocado, né? A gente tá no mato, velho. Cagou, cagou. O Thiago falou, calma. Eu, calmo. Quando ele não olha pra mim, velho, aí explodiu. Aí explodiu. Aí eu não consegui segurar a emoção. Aí eu agi na emoção, né, velho. Aí foi essa explosão aí. O Estevão, assim, cara, foi um treinador que me ajudou muito. Ele é um bom treinador. Eu gostava dele pra caramba. Só que ele achava esse negócio de baladeira aí, ele achava que eu saía toda vez. É o que eu não expliquei pra vocês. A gente não tinha como sair numa véspera de jogo. A gente concentrava, velho. Não tinha como. Eu não sei o que aconteceu. Ele quis me queimar. Ele quis me prejudicar de alguma forma. De mandar um recado. Mas faz estranho. O seu pensamento com ele era ruim? Nunca foi ruim. No dia a dia? Não. Nunca foi ruim. Depois que o Wagner foi embora... Puta, ficou ruim pra caramba, meu clima no Palmeiras. Ficou ruim. Ficou ruim. Por quê? Por causa desse rótulo de baladeiro. Aí só sobrou pra você? Antes dividia. Antes só sobrou pra mim? Entendi. Sobrou pra mim e um pouquinho pro Lúcio. Lúcio, melhor latro esquerdo do mundo? É o latro esquerdo, isso. Aí, 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 eu tava bem. Era um campeonato paulista, tava tranquilo. Eu joguei, eu estreiei. Eu joguei, eu fiz gol contra a gente de Limeira nesse... Tava legal, cara. Então foi isso aí que... Ele, assim, deu essa mancada comigo e eu acabei explodindo, cara. Foi um, assim, profissionalmente falando, na minha carreira, de mais de 15 anos, foi a única coisa que eu me arrependi de ter feito. Eu podia ter me controlado mais e não ter marcado, assim... Tem gente que fala assim, tem gente que me fala, caramba, você é o Diego Souza que brigou com o Estevam? Não, cara, sou o Diego Souza que subiu o Palmeiras quando eu tava lá, fodido, lá, sem dinheiro. Fica marcado. Você entende? Você entende? Sou o Diego Souza que chegou lá em 98 lá e tava na base. Fiquei oito anos lá, ganhando 200 contos e se fodendo. Não sou o Diego Souza que fez isso com o Estevam, velho. Entendeu? Meus filhos tão jogando futebol, eles vão ver isso aí. E hoje eu sou um técnico. Você tá do outro lado. Hoje eu tô estudando pra ser técnico, cara. Então, eu sinto muito por isso. Sinto muito mesmo. Foi a coisa, assim, que me marcou negativo na minha carreira. A única coisa que me marcou negativo na minha carreira foi isso aí. E depois desse episódio, você continuou no Palmeiras? Aí o que aconteceu? Eu queria matar ele no vestiário. E eu não me deixaram. O diretor, na época, eu não lembro se era... Não lembro, desculpa. Palaya, talvez. Palaya. Palaya não ia me segurar. Palaya é muito velho. Não ia me segurar. Não lembro. O Hilton? O Marcos? Enfim, não lembro. E eu queria esperar. Eu tava com tanta raiva que eu queria esperar o jogo acabar pra pegar ele na porrada. Tô sendo muito sincero. E aí não me deixaram. Me colocaram no carro. E era em Araras e me trouxe pra São Paulo. Aí foi pra minha casa, meus pais, enfim. Era solteiro na época. E aí o Della Mônica me ligou. Falou, Diego, amanhã você vem de manhã aqui na minha sala que eu preciso conversar com você. Aí foi que eu não dormi. Aí eu falei, meus pais, fudeu, vai me mandar embora. Fiz merda, fui cagado, xinguei o treinador. Só pensei o pior. Vai me mandar embora, acabou minha carreira aqui. Nenhum time vai me contratar, acabou. Acabou. Tudo que eu sonhei, acabou aqui. E aí eu fui de manhã no Della Mônica. Primeira coisa que eu senti na mesa dele, aquela mesa grande. Falei, presidente, me perdoa. Me desculpa. Tô muito arrependido. Não sei por que isso aconteceu. E não tenho outras palavras pra falar perdão. Ele falou, Diego, fica tranquilo. Eu vou mandar o Estevam embora. Quando a gente fica em casa, quando a gente chama outro treinador, você se apresenta. Caralho. Eu falei, tem pegadinha. Sério? Meu, saiu o estádio do União de Araras nas minhas costas, velho. E aí eu fui pra casa. O Estevam lembro que deu treino, passou na televisão, repercutiu. E cadê o Diego? E não tá no treino. E aí mandou o Estevam embora. Na época trouxe o candinho. E aí eu me apresentei. Foi isso que aconteceu. Só que sua relação com o Estevam Pozzi, isso foi tranquilo? Eu encontrei... Não, depois eu não encontrei mais. Depois eu não encontrei mais. Aí depois ele não veio pra clube nenhum. Acho que eu fui encontrar com o Estevam no final do ano, em resenha de aqueles jogos festivos de final de ano, sabe? De boa. De boa. Brincando. Aí o outro só... Ah, o Diego que xingou você. Sabe o que é resenha? Ele nem... Já. Mas hoje vocês... Aí no... Assim, no brasileiro ele assumiu a Ponte Preta. Ele assumiu a Ponte Preta. O Leão era. O Leão era o treinador. Em 2005 foi isso, né? Ah. Isso. Aí o Leão falou assim... Vai lá e dá um beijo e um abraço no Estevam. Sobe por último, quando tiver todo mundo... Porque no treinador iam os microfones, né? Sim, sim. Hoje também vai, né? Antes do jogo. Hoje vai um só, né? Mas antes era... Aquela reportaiada do caramba, né? Ficava tudo... Sim. O Leão falou assim... Quando tiver os 15 microfones na boca dele, você vai lá, tira os microfones, e vai lá e dá um beijo pros caras te ouvirem e pedindo... Você pedindo desculpa. Eu nem sei se tem essa imagem, enfim. Aí eu fui lá, tirei... Fiz exatamente o que o Emerson Leão falou. Tirei os caras, falei... Professor, me perdoa alguma coisa, me desculpa. Dei um abraço, dei um beijo nele. E ele de boa também, pá. De boa, me abraçou. Não, 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 Diego. E o pessoal tudo viu. Da hora, meu. É que o Leão fez isso pensando em você. Caramba. É o que eu te falo. O Leão me ajudou demais, velho. O Leão sou grato a ele. Puta que pariu. Você viu? Cuidou dos detalhes como um filho mesmo. Como um filho mesmo. Ele fez eu fazer isso e pedir desculpa praticamente publicamente. Porque tava todo mundo lá. Todo mundo viu eu pedindo desculpa. Deputado do Brasileiro 2005. O Estevão tava na Ponte Preta. Moisés Lucarelli. Fala, porco. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto. Avante, palé. Segura os porco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho